Eu, menino Deus O meu episódio preferido do seriado Chaves É quando a Chiquinha e o Chaves tinham que fazer um bolo no restaurante da Dona Florinda Aí o Chaves colocava o ovo na mesa e o ovo rolava Chiquinha? Eu? Os ovos andam? Bom, o meu episódio preferido é o do Festival da Boa Vizinhança Porque esse episódio é um episódio clássico O pessoal usa os bordões que acontecem nesses episódios Que são três, na verdade, tem o quarto, que é inédito no Brasil E tem um poema nesse episódio que se chama O Cão Arrependido Seria mais ou menos assim Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as patas Tem muita gente amiga que hoje está na faixa dos 30, 30 e pouco E Turing Turing Tumfla é tipo um hino assim Está desafinado Quem quer baixar o tom? É a mão, é o tom A cena do chave que eu mais gosto É uma cena que eles estão jogando água E começa jogando água no outro Isso eu acho o máximo Sim Onde as pessoas realmente são mais humildes São mais simples E que acabam vencendo as adversidades Acabam vencendo as lutas do dia a dia Com a simplicidade de um Chaves É a simplicidade que torna aquilo tão interessível Sabe? É uma coisa que fica lá durando muitos, muitos anos Várias gerações vão entender, vão compreender E continua funcionando Deu pra perceber que o Chaves tem mesmo Essa coisa fantástica Que faz a gente esquecer de tudo E voltar a ser criança E viva o Chaves! Você sabe qual foi o último episódio do Chaves Com o elenco original completo? Vários mistérios e segredinhos Rondam a vila e a vida dessa turma Vamos ver Esse é o famoso Chaves Todos dizem que minha roupa é remendada E faço tremer as bases Com as minhas peraustes preparadas Há quase três décadas no ar O seriado mais amado pelos brasileiros É repleto de curiosidades Pra começar Todo mundo sabe que certos atores Faziam dois personagens da série É o caso do protagonista Chaves Ele também dava vida ao Chapolin Você se lembra quando eles se encontravam na vila? Não contavam com minha astúcia? Tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço Você não vai acreditar Mas eu também já vi sua cara em outro lugar Você já viu minha cara em outro lugar? Sim Não pode ser porque eu sempre tive a cara no mesmo lugar A conta é pra sua mãe Além dele, Dona Florinda também era pop Seu barriga dava vida em onho Chiquinha também fazia Dona Neves E o Seu Madruga? Não, ele era apenas o Seu Madruga Você se lembra quando a Chiquinha foi morar com as tias no interior? O reencontro foi emocionante Sabe que desde que você foi embora Eu penso muito em você Porque eu queria te dizer uma coisa, sabia? Ai, Chavinho Não pode dizer o que quiser, Chavinho É que você foi embora me devendo dois cruzados Na verdade, Maria Antonieta Dela Neves estava grávida e saiu de licença nesse período Foi uma desculpa bem bolada Mais 45 xícaras de café e eu vou ter um papai novo Com Carlos Villagrin, o Kiko, o problema foi um pouco maior Que te importa? Depois de receber uma proposta de um programa solo na Venezuela Ele decidiu sair do programa Foi nesse episódio o clássico de Acapulco O último encontro do elenco original Não é melhor que vocês dois fiquem de pé? Hã? De pé? A música de encerramento do episódio A melancólica Boa Noite Vizinhança Foi composta por Bolanhos Em homenagem a Carlos Villagran A senhora convidou a Chiquinho E eu também De volta à vila Qual foi a justificativa encontrada para explicar a ausência de Kiko? Com a palavra, Dona Florinda Eu queria ir ver esse filme, nada melhor do que ir acompanhada das crianças Uma dama não deve ir sozinha aos espetáculos públicos De acordo Mas por que não foi com seu filho? Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? Ah, é mesmo Eu já não me lembrava Assistindo tantos episódios Você já reparou que o Kiko nunca esteve no restaurante da própria mãe? Nem mesmo no dia da inauguração Que coisa, não? Então, ela acabou de arrumar seu boteco? Restaurante! Agora, senhor Barriga, o senhor já tem um lugar para encher isto aqui, ó E me chamo Jaiminho Com seu Madruga também fora do elenco O astuto Bolanhos criou Jaiminho o carteiro Um cara que iria tudo mais fácil para ele E sou o Tangamandapiano Dona Neves também veio nessa mesma leva de novos personagens A velhinha soube deixar a sua marca Viu, senhor? Por não ter se vacinado em tempo Não, 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 não é isso É que eu sou de um lugar que se chama Tangamandápio Essa cidade existe Ela se chama Santiago Tangamandápio E fica localizada no noroeste do estado de Michoacan No México A aritmética é uma matéria de suma Na escola do professor Girafales Existem muitos alunos que nunca sequer abriram a boca Gordines foi a grande exceção Você sabia que ele era interpretado pelo irmão do protagonista Bolanhos? Esses dois protagonizaram tantas cenas românticas Quando me dizes em segredo que me queres E teu olhar de amor repousa em quem te diz Eu sei que nada se compara neste mundo E que somente ao teu lado eu sou feliz Somos cafonas Isso é conosco sim E nunca com ninguém mais A tenda de cada encontro deles Era a mesma do filme E o vento levou Um clássico de Hollywood Professor Girafales Dona Florinda Que surpresa o senhor por aqui Vim lhe trazer esta pequena lembrança Ai, são tão lindas E tudo por culpa do tonto do Chaves Fã que é fã Repare em cada detalhe Cabe-se E bota o saco de terra no lugar Se não quiser que eu Se inesperado acontece Seu Madruga capricha no improviso E anda com esse saco de terra Anda logo Charles Montado na vassoura Você parece mais a bruxa de 71 Cada personagem tinha a sua casa, certo? A bruxa sempre morou no 71 Aconteceu alguma coisa, dona Clotilde? A mim por quê? Bom, não sei, mas Eu não gostei nada da sua cara Pois então empatamos Já a dona Florinda Nem sempre Nesse episódio O número da casa é o de sempre Rato Mas ela ainda é um tipo de séculos Que vai tare o adeviar E ainda é um tipo de extraoutes Que o mãe